Música Sou alegria amigos do canal, hoje aqui olha o assunto é melifras, tá? Todo esse pátio aqui são pessoas que vendendo produtos de abelhas melifras Hoje aqui no IAC Campinas, tá? Central aí, muita gente já viu no canal A gente falou da importância do IAC de mudas, frutíferas, cursos e outros, tá? E hoje o assunto fica debatido que são melifras, tá? Abelhas sem ferrão, tá? Cafézinho original, tá? Vamos para a palestra, vamos lá E aí, como ela é um natura, eu acompanho isso, ela é a retirada, depois ela é o carinho aí, o balaço de tijá, ele ficava numa jantadeira de soltou ou sobre refrigeração até o local final de atenção ali, tá? Comecei a trabalhar ali, se tentou fazer isso? Uma noite se promove na Faculdade de Ciências Agronómicas da Universidade Estadual Provinista Uneste, Campos de Pernambuco, em 1986. Em 1987, se mudou para o Vale do Rio de Janeiro, região com a qual tinha uma forte ligação desde a juventude, quando praticava espeleologia nas cavernas locais. Morador há mais de 30 anos no bairro da Serra, no município de Iporanga, se tornou um natura incansável pelas questões ambientais, especialmente no Parque Estadual Turístico do Alto Bronteira, Petar. A agricultura familiar, as comunidades tradicionais, o Vale do Rio de Janeiro concentra a maioria dos quilômetros reconhecidos no estado de São Paulo, a produção ribeirinha e os pescadores artesanais e as ações voltadas à preservação das abelhas. Ingressou como servidor público na Secretaria de Agricultura e de Abastecimento, iniciando seu trabalho na CATE em 2008, na Casa da Agricultura de Iporanga, local em que se comprou ele o Moro Toro como extensionista. Em 2013, assumiu a diretoria da CATE Regional Registro, cargo em que permaneceu até abril de 2020, saindo para, em 2021, reassumir a chevia da Casa de Agricultura de Iporanga, onde tudo começou. E, neste momento, assistiremos a alguns depoimentos que reconhecem a importância do trabalho desse grande extensionista para o desenvolvimento das atividades de abertura e médio agricultura, principalmente no Vale do Rio de Janeiro. Bom dia, galera. Sou o Jornal de Pouco, estou o presidente da ACAM, Associação dos Criadores de Abelhas Nativas da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Estou aqui para fazer um testemunho em homenagem ao inestimável e saudoso amigo de uma noite que muito batalhou para a fundação da nossa associação, bem como o grande defensor das causas da natureza. que Deus o parte, ele foi muito importante para a gente, e nos dê força para continuarmos o seu nobre trabalho. Muito importante. O guerreiro, um gigante com o coração de menino. É o que eu tenho a dizer. Que Deus o tenha acolhido no melhor lugar possa existir na missão. ou nos céus das abelhas. Fiquei todos com Deus. Boa tarde. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Mamute. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2009, quando eu estive na Secretaria da Cultura. O Mamute foi uma das primeiras pessoas que me recebeu, que acolheu aqui no escritório de registro. Ele me apresentou a região aqui do Guarulho Ribeira, e deu para fazer a minha primeira atividade de campo, para aprender na prática o trabalho de presidência de Estado Rural. Profissionalmente, o Mamute sempre foi muito comprometido, estudioso, e envolvido nas atividades que estava atuando, e que ele era determinado a atuar. E, desde essas atividades do gesto, estava o trabalho dele com a agricultura, e com a agricultura, principalmente aqui na região do Guarulho Ribeira. Ele se encantou muito, se envolveu muito com o Carvalho, com as abelhas sem ferrão, vindo até se tornar um criador de abelhas e das ativas aqui da Mata Atlântica. Então, eu gostaria de parabenizar a iniciativa dessa justa e merecida homenagem ao nosso salvo do Mamute. Olá, pessoal. Aqui é Ricardo Camargo, Presidente da Ami Sampa, Associação de Médicos Produtores do Estado de São Paulo, e faço esse registro, então, mais uma vez, prestar nossa homenagem ao companheiro Mamute, que nós tivemos a grata satisfação de ter um como associado da Ami Sampa, e conhecer o melhor e ter essa pessoa lutadora, que ele sempre foi, pelas causas ambientais, e também pela valorização da agricultura, e principalmente pela agricultura enquanto atividade só técnica. Além de todos os potenciais que a agricultura tem, as questões ambientais e sociais, Mamute sempre defendeu que a agricultura fosse vista principalmente como uma atividade produtiva, tipo um zootécnico, porque nós estamos criando animais, as abelhas sem ferrão. E sempre buscou também a desburocratização da atividade e que ela fosse o mais inclusiva possível. Então, a gente tem esses exemplos do nosso companheiro Mamute, sempre conosco, e a gente realmente faz essa justa homenagem a uma pessoa que deixou um legado, deixou esses exemplos, que nós vamos seguir, continuar seguindo, que essa nossa trajetória de fazer com que a agricultura seja cada vez mais valorizada e reconhecida enquanto uma atividade produtiva de geração de renda com conservação ambiental. Mamute, aonde você estiver, que você continue olhando por nós, e nós vamos manter esses valores e essa luta pela nossa causa. Vindo para o Vale do Ribeiro, o que a gente vê como potencial dentro do Vale do Ribeiro realmente é essa mata toda de periferante. Então, você tem uma mata, você tem uma condição hoje que você tem praticamente 50% do território do Vale do Ribeiro constituído por unidades de proteção integral, mais 30% do território de APAS, áreas de proteção ambiental. Então, nós temos basicamente de 60% a 70% efetivamente do território em áreas protegidas por lei. Quando a gente fala de preservação da mata planta, da região, a gente tem que ter alternativas econômicas para falar para esse governo, que isso dá dinheiro. mas eu quero muito dinheiro. Não, isso também dá muito dinheiro. Bom, a minha propriedade não é uma propriedade aberta. Então, eu, basicamente, me feita por mata, por florestas, em pequenas áreas só, abertas, muitas vezes, porque cai uma árvore grande, alguma coisa acaba vindo, uma clareira. Essa cobertura natural que acaba tendo as cores, acaba protegendo, então eu vou ter sempre um solo mais úmido, né, do que se eu tivesse uma área aberta. Tá? Então, solo aberta, limita e maltranspiração, você tem um dado de foco. Então, áreas, por exemplo, que passaram aqui no bairro, que passaram por uma época de cerca de um, dois meses, esta minha área sentiu muito menos, muito menos do que qualquer outra. a partir do momento que nós introduzimos as diversas espécies de abelhas plantivas, sempre eu estou aqui, todas as árvores passaram a ter mais fruto. Eu dobrei a produção, como sabe. Mas, assim, assim, dobrei. Ninguém transforma outra pessoa em orgânico, outra pessoa se conscientiza do progresso e passa a agir de forma orgânica. Não é uma catequese, entende? Ou você faz parte ou você será mudado para o inferno. Não é isso. Não é uma catequese, entende? A esse nosso querido e grande amigo, nossa gratidão, nosso respeito e a nossa interna admiração. Para receber essa homenagem póstuma, convidamos a senhora Maria Silvia Miller de Oliveira, esposa do comente. E para entregar essa homenagem, convidamos Osmar Moscatis, engenheiro agrônomo da CATE Regional Campinas, organizador deste evento. Bom dia. Muito obrigado. Nós queremos também convidar aqui para vir receber uma singela homenagem a querida Jéssica Pires, quilombola, representante de toda a comunidade lá do Vale do Ribeira, com quem o nosso querido Mamute trabalhou muitos anos nos quilombos, nas comunidades tradicionais. Eu peço a Carolina Darcy que venha, por gentileza, trazer uma homenagem para ela também, a Jéssica. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito, muito, muita gratidão, gratidão de estar aqui também representando as comunidades do Vale do Ribeira, uma honra. Uma honra também poder ter contato com o grande mestre Mamute, de nos trazer muito conhecimento nas nossas comunidades, de trazer políticas públicas acessíveis, e só agradeço mesmo por estar aqui na gratidão, uma honra. Peço a nossa querida colega Carolina Guido, que venha aqui à frente também para entregar uma homenagem singela, a senhora Elaine, esposa do Dr. Roseto, homenageado do ano. Por gentileza, Dona Elaine, esposa do Dr. Roseto, nosso promotor homenageado. Obrigada. 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 Obrigada, Dr. Bolandade. Do Dr. Francisco. Eu gostaria de chamar aqui ao Dr. Edson Diretente, por gentileza, para entregar um presente para o nosso secretário da Agricultura, Dr. Francisco. Obrigada. 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 Orlando Mestre Melo de Castro, subsecretário da Agricultura e Envastecimento do Estado de São Paulo. Heitor Cantarela, diretor do Instituto do Rio de Janeiro e as feitas. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Carolina Darcy, assessora técnica do coordenador e representante do coordenador da CATE, Alexandre Grazi. Obrigada. Obrigada. Maria Carolina Kipes, diretora do Departamento de Educação da Sociedade Águia Sankar. Obrigada. Este novo que não para, Osmar Mosca Diz, engenheiro agrônomo da Carte Regional Comunista. Walter Augusto Monseca de Carvalho, coordenador do curso de engenharia agronômica do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Unasco. E Eloy Diana, presidente da Associação Paulista de Agricultores, criadores de abelhas boníferas europeias, Atacama. Para dar as boas-vindas e fazer uso da palavra, convidamos inicialmente Carolina Darcy, assessora técnica, que está representando o coordenador da Carte. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui. Aproveito para cumprimentar o senhor secretário Francisco Matu, o senhor subsecretário Orlando e, em nome dos dois, todos os presentes aqui na mesa. Hoje estou representando o nosso coordenador, que está em visita a todas as regionais da Carte, terminando essa semana, as 40 reuniões que eu tive a oportunidade de participar. Viajamos dois mil quilômetros, senhor secretário, há uma semana atrás, e rodando esse estado inteiro. Então, em nome do coordenador e da coordenadoria da Carte, saludo a todos os presentes, especialmente as moças de registro, a Thaís, Jéssica e Maria Sílvia. É um grande prazer me conhecer, e falei isso ontem já na nossa homenagem, né? Vamos ver um grande colega nosso, muito importante para todos nós, e, certamente, muito importante para todos vocês que trabalham com apicultura, meliconicultura e preservação, especialmente no vale, tá? Eu gostaria de falar rapidamente, a mesa é grande, né? Então, vou falar bem rapidinho para não atrapalhar o andamento aqui do evento. Eu gostaria de dizer, em nome da Carte, que nós estamos profundamente felizes com o quarto dia da abelha. A apicultura, a cadeia de apicultura e meliconicultura, ela tem sido fomentada por nós, através de treinamentos constantes dos nossos técnicos, em todo o estado de São Paulo. Nós treinamos esses extensionistas para que eles possam ver melhor a cadeia do mel. Também, em parceria com vários órgãos, como SEBRAE, SENAR, treinamos apicultores e meliconicultores. Essas capacitações, buscando especialmente a profissionalização da apicultura, né? Para que ela seja, além de uma atividade secundária, que pode muito bem conviver com outras atividades agrícolas, também que se torne o estado principal, né? Através desse trabalho com o Instituto de Profissionalização da cadeia. Nós também trabalhamos em parceria com a Defesa Agropecuária, meu colega que está aqui, Carol, trabalhamos em parceria com eles, pela regularização das coméias. Então, o nosso trabalho é sempre educativo, conversando, explicando, em trabalho com a Defesa, em parceria, né? A nossa irmã aqui é a Defesa, tá bom? Então, isso é muito importante para nós, nós temos feito isso em todo o estado. Por último, para finalizar e não tomar aqui tanto tempo, nós gostaria de destacar que a Cate também tem trabalhado para ampliar a inserção da cadeia nas políticas públicas, tá? Então, inserção de crédito rural, em outras políticas públicas da Secretaria, estamos ali sempre conversando sobre o papel da cadeia do mel, né? Nos trabalhos da Secretaria. E uma outra parte do nosso trabalho consiste em mostrar para a população urbana também, rural, a importância desse produto, né? A importância do mel e seus outros produtos, né? A cera, a própolis. Nós trabalhamos continuamente pela valorização dos produtos e dos apicultores e meliconicultores. Apoiamos também a utilização da polinização dirigida, que é um outro trabalho que a gente tem feito. A Cate, ela tem um grupo técnico, cujo líder é o senhor Júlio Simões, aqui meu colega, extensionista, né? Assistente agropecuário e diretor. Esse grupo tem feito um trabalho maravilhoso em todo o estado. Temos aqui muitos representantes, ó, todo mundo aqui que é do grupo técnico. Tem um monte, ó, aqui, né? Todo mundo ali atrás. Muito legal, gente. E, por último, gostaria de parabenizar aqui o Osmar, que é meu colega há mais de 10 anos aqui na instituição, meu vizinho, criador de abelhas. A casa dele é um espetáculo. Vou convidar todo mundo para visitar a sua casa, Osmar. O Osmar, por onde ele passa, ele espalha a palavra da veriponicultura e da apicultura, né? Já plantou mais de 200 árvores no condomínio dele, que está lotado de veriponais, né? E nós, às vezes, vamos lá buscar uma rodinha para a nossa casa também, né? Então, somos aí amigos e vizinhos, e tem muito prazer estar aqui hoje ao seu lado, viu, Osmar? Muito obrigada e passo a palavra. Obrigada, Canela. Obrigada a todos. Obrigada. Agora, convidamos para o nome da palavra, Osmar Gomes, que diz, gerador da Carte Regional Cancidas, e hoje está a todos. Bom dia a todos. Bom dia, senhor secretário, doutor Orlando, e em nome dos senhores, cumprimento a todos que estão aqui na mesa, né? E todos vocês que estão aqui hoje com a gente, e também aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube, não é? Da Carte. Então, esse evento aqui já ultrapassou mais de 400 pessoas que estão participando conosco de uma forma ou de outra, né? Então, é muito bacana mesmo. Depois, todas essas palestras que nós teremos, elas ficarão registradas para que, no momento oportuno, nossa equipe do SECOR, Centro de Comunicação Rural, vai disponibilizar por tempo indeterminado. Eu agradeço de coração e acolho com muito carinho a cada um, cada uma de vocês que aceitou o nosso convite e veio participar aqui com a gente desse nosso quarto dia nacional da abelha, né? Os olhares de quem aprendeu a contemplar a beleza do universo tão maravilhoso e fascinante das abelhas são olhares que brilham e iluminam o mundo. Às vezes, são também olhares que fazem brotar água salgada da agonia, da tristeza e da revolta em face do que temos presenciado já há tanto tempo, como consequência de uma voracidade humana muito gigante, né? As abelhas pedem socorro, não por elas, mas elas pedem por nós mesmos, que seremos os expulsos desse mundo, caso não aprendamos a olhar com amorosidade, com reverência e respeito, os caminhos de flor em flor que as abelhas percoem para que a nossa vida seja mais farta de alegrias, de pão e de mel. Quantas queimadas, quantos desmatamentos, quanto agrotóxico. Será que foi esse o mundo desenhado pelo nosso Criador? As abelhas nos ensinam muitas coisas. Elas têm bom gosto, apreciam o belo, apreciam o doce, o perfumado, vivendo e trabalhando em função da perpetuação da vida. As abelhas são o elo de ligação entre todos os seres. Temos que aprender com elas, mas para aprendermos com elas, é preciso olhar para elas, é preciso que nos interessemos por elas. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para conhecê-las melhor. Devemos procurar verdejar o mundo, adoçar esse mundo, plantando flores e mais flores para que essas nossas queridas irmãs continuem coabitando esse espaço, esse espaço que é de todos nós. O quarto dia nacional da abelha traz para nós hoje uma programação muito rica, com palestrantes realmente brilhantes, apaixonados e defensores das abelhas, da apicultura e da meliponicultura e, sobretudo, da educação ambiental. Teremos também hoje homenagens a dois grandes amigos aqui, já tivemos, aliás, a homenagem aqui a dois grandes amigos das abelhas, nossos irmãos queridos, a pessoas que a gente percebe todo o carinho, todo o respeito, todo o trabalho relevante que vocês todos realizam, não é por obrigação, mas por amor. Aquilo que a gente faz com amor transforma o mundo. Então, parabéns pelas justas homenagens ao doutor Rosseto, ao nosso querido amigo também, doutor Júlio, e ao nosso querido Mamute. Ontem, com a presença honrosa dos familiares do Mamute e da nossa querida Maria Silva, da Jéssica, que vieram do Vale do Ribeira para estarem com a gente, tivemos a valiosa honra de fincar no pátio da nossa Cate, no prédio junto à CDA também, uma placa com o nosso carinho e gratidão por esse irmão. Trago também aqui a mensagem e saudação do nosso querido professor doutor Lionel Segui Gonçalves, que está nos acompanhando lá em Ribeirão Preto. O doutor Lionel é o patrono do nosso grupo de estudos e trabalham com a apicultura e meliponicultura da Cate, fundado em 2018. é o nosso patrono, o professor doutor Lionel. Muito obrigado por todo o apoio e mais adiante, durante a programação, nós vamos assistir um vídeo que ele fez em homenagem, sabe? Ele fez um para mostrar aqui para a gente. Desejo a todos vocês que esse dia seja realmente muito bem aproveitado. Apreciem com ouvidos atentos e olhos de criança a cada uma das exposições, pois a programação está muito rica e valiosa, com admiráveis professores e professores. Vocês vão gostar muito. Para aqueles que se inscreveram, será enviada uma ficha de avaliação para posteriormente ser enviado o certificado de participação. Por fim, quero agradecer a todos que colaboraram para a realização desse nosso evento. Agradeço de maneira especial a direção do IAC, que está aqui com a gente, nesse órgão, o nosso irmão da Cate, irmão da defesa. Então, nós estamos em casa aqui, Marecinho, seu secretário. É bom estar em casa e receber tanta gente querida, né? Essa casa é de todos nós. E quem for amigo da Zabeira pode entrar e sair, né? Depois o doutor secretário, nosso amigo, vai falar isso. Gostaria de agradecer também a todos os valiosos amigos e amigas, parceiros, voluntários, da rede do projeto da Fazendinha Feliz, que há vários dias que estão nos ajudando na organização desse evento. Muito obrigado. Agradeço também aos parceiros que estão hoje aqui com a gente, expondo o seu trabalho. Vieram muitos de longe, de diversos lugares do nosso estado. Peço a vocês que prestigiem a exposição de abelhas, de produtos das abelhas, de equipamentos para a meliconicultura e apicultura. Por favor, prestigiem a nossa feira, né? Que está aqui no Sábado de Recado. Em nome de todos os nossos parceiros, gostaria também ainda, para terminar, de agradecer em especial ao nosso estimado amigo doutor Edson de Resende, né? Da empresa Vida Natural, lá de Arthur Nogueira. quando o doutor Edson de Resende uma vez esteve ali na Fazendinha Feliz, que é um projeto educativo que tem ali na CATE, né? Já completou 11 anos. Uma vez ele esteve lá, ficou olhando tudo, né? Ele falou assim para mim, enquanto você estiver trabalhando com essas crianças, nunca vai te faltar mel. Uma Sábado de Palmas, por favor, ao doutor Edson. O Doutor Edson está de parabéns, porque tem uma rede municipal de educação maravilhosa, né? E eu tenho a honra, né? Uma vez uma pessoa me batizou como o agrônomo das crianças, né? Por causa do trabalho que a gente faz de educação ambiental, levando também as abelhas para essas nossas crianças. Em todas essas viagens às escolas, a gente sempre leva mel para as crianças. Muitas crianças nunca provaram a ajuda. Graças ao doutor Edson, que tem cumprido essa promessa que ele fez para nós, a gente tem sentido o apoio de coração dele, né? Eu agradeço, eu muito grato. Muito obrigado a todos vocês, parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia para todos nós. Convidamos agora para o prêmio pronunciamento, Maria Carolina Guido, diretor do departamento de educação da defesa agropecuária. Bom dia a todos e todas. Para mim é um prazer estar aqui nesse evento hoje. Cumprimento o doutor Francisco Maturro, o doutor Orlando e os demais membros da mesa e gostaria de cumprimentar todos os presentes. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui representando o nosso coordenador doutor Luiz Bianco que não pôde comparecer que está em um evento já de cabal porque há exatamente três anos atrás foi publicada a resolução que regulamentou o programa estadual de sanidade das abelhas exatamente no segundo dia nacional da abelha nós comemoramos a publicação do nosso programa sanitário da defesa agropecuária e que se chama Programa Estadual de Sanidade das Abelhas até aquele momento nenhum estado tinha se preocupado em incluir as abelhas nativas nos programas de sanidade nós fomos o primeiro estado que colocamos saúde das abelhas para englobar tanto a apes como as abelhas nativas e desde esse momento a gente vem trabalhando arduamente para regulamentar todos os apicultores e meliponicultores com a parceria da Cátia que para nós é muito importante o auxílio do Júlio do Osmar da Carol Matos que está ali nos assistindo são parceiros muito importantes para nós e todos os braços da Cátia que fazem parte desse grupo técnico nos auxiliam e auxiliam e orientam os apicultores e meliponicultores na sua regularização tanto na regularização de cadastro como na regularização de produtos e nossa função como defesa é defender a saúde das abelhas então a gente se preocupa com a sanidade dessas abelhas e a gente vem trabalhando aí na identificação de mortalidade por intoxicação ou mortalidade por questão sanitária e essa parceria com a extensão é fundamental então eu queria agradecer a todos os presentes a todos os parceiros e dizer que a gente está aqui para auxiliar e à disposição de todos muito obrigada o professor do doutor o professor de carvalho coordenador do curso de engenharia e aeronómica do centro universitário de São Paulo Boa noite a todos é uma honra para nós estarmos presentes neste evento o NASP centro universitário de São Paulo se faz representar aqui tem as músicas que vocês ouviram antes e também o curso de agronomia quando a gente pensa em abelha a gente sabe que não existe nada mais sustentável do que as atividades da abelha a abelha é um exemplo de sustentabilidade para nós o curso de engenharia e agronômica do NASP neste ano está sediando o terceiro simpósio internacional de agronomia e sustentabilidade acontecerá entre os dias 24 e 27 de outubro deste mês e eu vim aqui para estender o convite a todos vocês neste evento haverá 16 mil cursos de 3 horas cada uma vários simultâneos 16 palestras de 1 hora cada uma e encerraremos com um extraordinário dia de campo que vai acontecer no dia 27 todas as pessoas poderão se inscrever no evento nós temos um banner logo na entrada do auditório entre no site faça sua inscrição todos os que estiverem inscritos terão acesso às gravações de todos os minicursos e de todas as palestras a tecnologia hoje nos permite isso a gente mesmo sem estar presente no momento já que vários minicursos são simultâneos nós temos acesso às gravações dos 16 minicursos e 16 palestras que é uma oportunidade muito grande que queremos estender a vocês que estão na sustentabilidade sustentabilidade nada mais é do que produzir com quantidade e qualidade hoje mas permitir que as gerações estruturas continuem produzindo em quantidade e qualidade então a questão dessa sustentabilidade é que estamos sediando este evento é um simpódio internacional haverá mais de 40 trabalhos científicos apresentados e todos são convidados logo na entrada ao longo do evento vocês receberão o link para entrar no site e fazer sua inscrição são todos convidados muito obrigado pelo convite e estaremos sempre presentes quando o assunto for abelha e ápis e melícolas estariam sempre presentes muito obrigado e nós convidamos pela Eliana presidente da associação palística de agricultura dos criatórios de agrícolas e líquidas e os alunos bom dia a todos o presidente está lá com a mesa e o novo secretário de todos nós somos uma associação e estamos aí há 43 anos temos a possibilidade muito pela agricultura aqui na São Paulo no Brasil e também estão lançando uma revista especial para esse evento que fala sobre o néctar e o pólo das plantas então depois vocês passem lá e peguem esse exemplar obrigado pelo convite e obrigado a todos em seguida convidamos para dar o seu pronunciamento bom dia a todos é uma honra muito grande recebê-los aqui na casa do IAC como o Marcos essa também é a casa da Secretaria da Agricultura nós somos da instituição de pesquisa da instituição de pesquisa mais antiga da Secretaria da Agricultura mas nós somos a Secretaria da Agricultura então eu não quero me escender muito do meu pronunciamento estamos todos ansiosos para ouvir as palestras os debates desse dia então em nome do doutor Marcos Landa o diretor do instituto que não pôde estar aqui do Estado do Estado do Ribeirão Preto em nome da diretoria e dos servidores dessa casa eu dou as boas-vindas a todos os participantes do quarto dia nacional da abelha tanto os que estão aqui como estão nos vendo pela internet sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos e bom trabalho muito obrigado como damos agora o doutor Orlando Melo de Castro subsecretário de arquitetura da Universidade de São Paulo para o seu pronunciamento bom dia a todos e a todas que estão aqui participando desse evento vou cumprimentar todos os colegas da mesma pessoa do nosso secretário Francisco Maduro Chiquinho que hoje tem o chará dele que tem o seu dia São Francisco de Assis hoje é dia São Francisco de Assis o doutor dos animais mas podemos estender as promessas também do nosso evento e o padroeiro da minha cidade de Olímpia de Assis não Assis da Itália mas Assis de São Paulo gente é uma satisfação desse quarto evento aqui das Nacionais também acontecendo aqui em Campinas aqui em BC como já disse o doutor uma das casas da Secretaria da Agricultura e é a Secretaria da Agricultura aqui em Campinas como é a Cátia a Defesa lá na Brasil que compõe a nossa subsecretaria satisfação grande e que a gente consiga nesses eventos secretário fazer realmente a valorização das abelhas no sentido seja da miliponicultura ou da apicultura da sua importância não só a importância econômica mas a importância mental a importância para a sobrevivência da agricultura mas a gente foca muito na agricultura na produção agrícola seja da pequena na média na grande propriedade mas esquece que ali tem a ação dessas abelhas eu um sonho que a gente sempre acalando é que um dia que os agricultores ou meniponicultores possam ser chamados pelos agricultores especialmente os agricultores cujas plantas dependem da polinização por abelhas que eles chamem esses criadores para colocar suas colmeias lá de repente até remunerá-los pelo bem que elas fazem a sua lavoura seja uma lavoura de soja de café de laranja tão dependente ou outra atividade agrícola oxalá Osmar que isso possa acontecer que aí realmente nós teríamos a harmonia das abelhas com a agricultura é isso que a gente sonha e é isso que nós precisamos vamos tentar evoluir para isso vamos trabalhar por isso a nossa secretaria com certeza a secretaria juntos a gente pode estar promovendo essa harmonia e que evoluou para isso um grande abraço a todos vocês tenham um grande evento como eu digo sempre que saia de maiores e melhores enquanto chegar um abraço convidamos para o uso da palavra Sidão Santos presidente da associação José Pedro de Oliveira Mata Santa Genebra neste ato representando Dário Saad do Museu Municipal de Campinas muito bom dia a todos a todas é um prazer imenso estar em este evento representando o excelentíssimo senhor prefeito de Campinas doutor Dário Saad quero aqui um complemento especial aqui ao nosso secretário de agricultura Francisco Maturro Chiquinho né e um complemento especial ao OSMAR da CATE ao qual eu estendo um cumprimento a todos os funcionários da CATE a todos os funcionários aqui do IAC né olha é muito importante esse evento né eu vou falar um pouquinho vou estender um pouquinho porque nós temos feito ações importantes né eu sou o presidente da Fundação José Pedro de Oliveira da Mata Santa Genebra né é uma floresta urbana talvez a floresta mais importante da região metropolitana de Campinas é uma unidade de conservação federal é o qual nós somos gestores da fundação né fundação pública municipal e é nós estamos fazendo um trabalho na questão das amigas nativas muito importante em parceria com a MESAMPA o Ricardo lá nosso parceiro presidente da MESAMPA e nós instalamos um mediconário público na Mata Santa Genebra temos lá as espécies menina iraí manda saia já tá aí só pra vocês terem uma ideia esse ano nós recebemos perto de 6 mil alunos das nossas escolas municipais escolas estaduais né as escolas privadas 6 mil alunos queremos chegar até o final do ano 10 mil alunos e todos esses alunos que vão na Mata Santa Genebra primeiro ele recebe uma palestra a respeito da importância das amigas nativas a importância só pra vocês terem uma ideia é nós instalamos uma coléia quem é de Campinas aqui talvez talvez devem ter prestado atenção na frente do passo municipal se você do lado de Iquitipara lá tem uma coléia de Jatai com o QR Code educativa da infração ambiental aonde as crianças as pessoas param tem informação da importância da vida desse ser maravilhoso tão importante no caso pra nossa sobrevivência nesse planeta instalamos também uma coléia na Lagoa Taquarau na Lagoa Taquarau também com o pessoal que anda que é um local que eu da sorte muita gente que está sendo caminhada e vamos instalar em mais seis parques da cidade de Iquinas as coléias educativas e estamos também pessoal vou estender porque isso é muito importante dentro do nosso projeto Gênesis da Fundação C. Pedro Oliveira nós estamos construindo pequenas matas Santa Genebra na cidade de Iquinas só pra vocês terem uma ideia nós já plantamos 16 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e frutíferas da Mata Atlântica nas nossas praças e a grande maioria frutíferas que são prazabêlias prazabêlias são os passadinhos construindo pequenas ilhas e até o final do ano vamos plantar mais 10 mil mudas a Fundação C. Pedro Oliveira com o apoio do nosso preferido doutor Dário Sarrate não vou me estender gente nós arregaçamos as mangas e colocamos a mão na massa e aqui com o nosso grande parceiro que é o Ricardo eu gostaria de uma salva de palma para o Ricardo que é prestigador da classe um bom dia a todos e vamos na luta de proteção das amigas nativas obrigado e agora agradecendo a palavra de todos beleza na sequência a nossa solidariedade ouviremos as palavras do secretário de agropecuária do acessimento do Estado de São Paulo Francisco Maturú bom dia bom dia bom dia pessoal bom dia bom dia bom dia bom dia pessoal está voltando ele saudão do doutor Orlando do nosso super secretário de agricultura o doutor Catarela, querido amigo de muito tempo, o Eloy Viana, presidente da Associação Paulista dos Guiadores, o doutor Sérgio Tutoi, nosso coordenador da APTA, a Carol Matos, que está ali, minha amiga querida, faz um trabalho competentíssimo e muito sério. Eu admiro muito, Carol. O Gerson, cadê o nosso Gerson? Está ali. Saudar aqui o Sidão, representando o meu amigo Dário, já meu amigo algum tempo, meus novos velhos amigos. A Carolina Darcy, a Maria Carolina, tem bastante Carolina nessa mesa, né? Representando o Bianco, afinal esse pessoal que está aqui representando alguém, porque alguém está trabalhando bastante lá fora. Alguém está representando o Graça também, você, né, Carol? Estou representando o Graça que também está correndo o trecho por aí. Saudar o Osmar. Osmar, que é sobrenome Moussa, que deveria ser Abelha, né? Tanto que esse movimento que lida com essa Abelha, deveria ser Abelha. Parabéns pelo seu trabalho. Osmar, é uma honra ver gente tão delicada, colocando mais do que tudo amor nessa causa. Saudar o Walter Augusto, da nossa Unasco também. E o Edson, presente. Acabei de conhecer hoje. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo presente. Vou acabar virando melicultor, é isso? Muito bem. E quero dizer também que nas nossas propriedades tem mais de duas mil colmeias, onde outros agricultores colocam nas nossas propriedades e a gente agradece. Não cobra nada por isso, muito pelo contrário, agradece, né? Adeus, Diógenes, está aqui. Aí tudo bem, né, Diógenes? Nos abatorou faz pouco tempo, mas continua junto conosco. Saudar também os homenageados, o Júlio Simões, a nossa Cátedra Regional de Jaú. Lá tem grandes amigos. Doutor Rossetto, com esse sobrenome, o doutor veio da mesma legião do meu avô. Com certeza. Que diz que sobrenome italiano, que termina com A, com E e com O, é Rassaroi. Eu estou incluído aí. Eu estou incluído. Saudar o Antônio Eduardo Mamute. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, eu sei que a esposa dele já queria lá por aqui, mas eu só ouvi dele enormes e boas referências. Eu falaria muito rapidamente, eu sempre tenho e me defronto, consumo muito mel, a minha família toda consome muito mel. Agora mesmo estava mostrando o doutor Orlando aqui, o Maneta, me mandando foto de um mamãozinho, mertino e mel. Não tem nada melhor que isso. Mas eu me deparo sempre com pessoas desconfiadas na hora de comprar o mel. Parece que isso, não sei se isso é verdadeiro, mas as pessoas não confiam muito no produto que está na prateleira de um supermercado. Não sei como fazer, mas vocês certamente sabem o que devem fazer para que o produto tenha, seja confiado, né? Para que as pessoas confiem na hora de comprar. Tantos produtos a gente vai numa prateleira de supermercado e pega com segurança, confia na marca, talvez esteja faltando ou alguma coisa nessa direção. Para que o produto seja confiável. A gente leva para casa e leva para o bebê. Eu acho que é isso que precisa ser trabalhado. O setor merece tanta dedicação que vocês têm nessa causa. Eu acho que merece ser confiável. Tirar do meio aqueles que são ilegais, que falsificam o produto, tem que achar o jeito. Tem um promotor de justiça aqui, ó. Fácil. Ajuda ele, doutor. Bem, é um prazer para mim estar aqui como secretário de agricultura, de onde eu venho minha vida inteira em iniciativa privada, nunca fui do setor público. Tenho o enorme prazer, nesse momento, estar sucedendo em Itapagordes, que liderou um trabalho pela Secretaria de Agricultura e também na Assembleia Legislativa, uma vez que ele é parlamentar e se afastou para cumprir a legislação e retomou seu mandato e agora foi eleito deputado estadual, uma votação estupenda e ele liderou um processo, uma lei, que é a lei dos artesanais, onde está incluído o mel. Mel, seus derivados, é um trabalho fantástico que foi feito, simplificou a vida de todos os agricultores, os produtores de queijos e artesanais, inclusive da cachaça, que também não é ruim, não. Só precisa fazer um evento um pouco mais à tarde, no final do dia, para ficar mais compatível. Essa lei foi fantástica, ajudou, não, está ajudando muita gente. Nós temos um número que no ano 2000, o Estado de São Paulo tinha 50 mil produtores de produtos artesanais com origem no água. Com a nova lei publicada no ano 2000, nós perdemos 35 mil produtores. Partido foi com a clandestinidade, a gente sabe que tem, eu não digo que é ilegal, mas foi com a clandestinidade, porque era tão difícil legalizar, continuaram fazendo seu queijo, produzindo seu mel, de forma clandestina, para quê? Se isso continuou existindo, e parte realmente quebrou. Então essa lei tem como propósito da dignidade, para toda essa gente, da legalidade e, sobretudo, gerar emprego, gerar renta, movimentar a economia, porque também nós precisamos viver nessa economia. Eu gosto tanto desse setor, e como presidente da maior feira de agronegócio do mundo, que agrichou, eu sou um dos idealizadores, junto aqui com o meu amigo, o doutor Orlando, nós começamos a idealizar aquela feira em 92, conseguimos fazer a primeira edição em 94, e desde então nós estamos juntos, e sempre querendo levar para lá os produtos artesanais, mas a gente carecia do lado legal. Além de levar para dentro de uma feira daquela produtos legais, isso é uma quebrilidade, um risco até para o expositor, para o produtor que estaria lá. Infelizmente, agora em 2022, nós pudemos ter lá um pavilhão inteiro de produtos artesanais, quem esteve lá sabe, o produtor artesanal da agrichou, pela sua dimensão, era mais ou menos para o produtor como a distância da lua, né? E esse ano, estavam lá os produtores de artesanais, nós tivemos lá queijo de búfala, mussarela de búfala, tivemos iogurte, o mel, seus derivados, nós tivemos cachaça também, viu gente, vinho artesanal, e no final do dia, passava lá, estava lá a cachaçinha, e embora. Mas assim, tudo legal, tivemos a quiescência do prefeito de Ribeirão Preto, não foi bem aqui, a cachaçinha foi um acordo com base na lei, para que a vigilância sanitária de Ribeirão Preto pudesse aceitar o sim de outros municípios, foi feito um acordo com as vigilâncias sanitárias de todos os municípios que estavam lá, não era só de São Paulo, era de vários estados do Brasil, Brasil e Minas Gerais estavam lá, agrichou é uma feira que não se restringe a São Paulo, e foi um sucesso, eu diria assim, nós pudemos ter oportunidade de humanizar um pouco mais a feira, é uma feira voltada a negócios, e de grande sucesso, mas estavam lá, os produtores artesanais, muita gente, muita gente mesmo, comprando seus produtos, que é proibido fazer Nerm Show, mas eu como presidente da feira, e pela única vez talvez, ou pela primeira, como secretário de agricultura, presidente da feira, autorizei e vendei, não contrariei nenhuma lei, e todos saímos de lá muito satisfeitos, pagando suas contas direitinho como deve ser, então foi uma alegria para nós, uma lei que foi liderada pelo Itamar Gorges, foi fantástico para mim, e para todos, eu vou pular aqui, porque escreveram tanta coisa para eles falarem aqui, que eu vou poupar, mas eu quero falar um pouquinho da nossa Secretaria de Agricultura, do nosso governo de São Paulo, todos sabem já o resultado das eleições, Rodrigo Garcia não está no segundo turno, como todo mundo sabe, mas eu quero falar dos avanços da nossa Secretaria, e esses avanços começaram dia 1º de junho de 2021, com a chegada do Itamar Gorges, também coincide com o momento onde a pandemia estava mais sob controle, não estava totalmente controlada, mas já tinha um maior controle sobre essa pandemia, a gente aprendendo a conviver com coisas que nós não sabíamos, ninguém sabia nada, então o Itamar chega na Secretaria de Agricultura como secretário, como secretário executivo, e conseguimos fazer, com a ajuda do comandante de Garcia, liberando recursos, conseguimos fazer grandes avanços na modernização dos nossos laboratórios, recursos para a nossa pesquisa, equipar a nossa defesa, com tudo que foi equipado, com veículos, com computadores, dando dignidade aos nossos pesquisadores, as unidades, as equipes de apoio, que são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, eu devo dizer para vocês, que o avanço foi tão grande, que qualquer que seja o governador, que teremos nesse segundo turno, ou qualquer que seja o secretário, que venha ocupar aquela pasta, não será capaz de retroagir, não será capaz sequer de parar, e eu comparo sempre isso com uma obra, às vezes a gente comete a loucura, de começar uma casa, uma construção, e chega a um ponto 60%, 70%, e a gente diz assim, se loucura foi começar, loucura pior é parar no estádio que está, então, a Secretaria de Agricultura, eu confio, e confio, e nas pessoas que virão, aquele que vier, que tenha um bom senso equilíbrio, para que possa continuar, valorizando o trabalho, de todo o nosso time da Secretaria, alguém falou que ia rodar, 2 mil quilômetros por semana, foi você Carol, eu sei exatamente o que ia rodar, 2 mil quilômetros por semana, eu estou rodando o mínimo, de 3 mil e 500 quilômetros por semana, quando eu vou voltar para casa, eu mando uma foto minha para a minha mulher, e diz, ou a esse que vai chegar aí, sou eu, e tanto que a gente está trabalhando, e trabalhando muito, pelo nosso agro, a minha origem é agro, eu nunca fiz outra coisa na minha vida, tenho certeza, que o próximo secretário, o próximo governador, que não será o Rodrigo Garcia, já está decidido, dará a essa secretaria, a importância que ela merece, fecho, dizendo, que o nosso resultado, foi tão extraordinário em São Paulo, o agro brasileiro, cresceu o ano, 21, 22, porque assim que se mede, o ano agrícola, 10,1%, é um crescimento gigante, mas São Paulo cresceu, 28,64%, é um crescimento gigante, fruto do trabalho, que vocês realizam, fruto do empenho, que o nosso governo teve, com a pesquisa, com a defesa, com toda a nossa extensão, é um trabalho gigante, que foi realizado, se alguém buscou o voto aí, certamente não foi liberando, um recurso para pesquisa, que o resultado, não cabe dentro de um mandato, de quem quer que seja nesse país, que é de quatro anos, eu tenho assim, aqui não tem tom de despedida, eu posso sair da secretaria, que devo sair, e disse já muitas vezes, ao próprio governador, que tem duas canetas, que me tiram da secretaria, a do governador e a minha, então, eu fico muito à vontade, muito tranquilo, volto para os meus negócios, o tempo que tiver que contar, volto para a minha família, para conviver, enquanto estive ali, dediquei cada minuto, cada segundo, e cada noite, a nossa secretaria, a nossa causa, ao nosso agro, que é o maior valor, produto de produção do país, é do nosso estado de São Paulo, porque nós temos que medir o agro, e o seu valor, produto de produção, por metro quadrado, o maior volume, numérico, é do Mato Grosso, mas tem quatro vezes, o nosso território, então, nós somos o maior valor, produto de produção, do país, agricultura, mais diversificada, do país, graças aos nossos institutos, que já, esse aqui, só esse, foi fundado, ainda no Império Pernambuco, Então, eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, de fazer parte desse tipo, a única imperfeição, que eu me sinto dentro dessa casa, é não ser agrônomo. Muito obrigado a todos. Agradecemos as sinceras palavras, do secretário de agricultura e abastecimento, Francisco Batista. E antes de me fazermos a mesa, queremos convidar os homenageados, desta quarta, este quarto dia nacional da Vila, para que vejam os homenageados, para que vejam os homenageados, e para que vejam os homenageados, e para que vejam os homenageados. E aí, Obrigado. Obrigado.